Então vamos lá com a moda Preto Velho aqui no nosso site. Vamos lá Preto Velho então. Vamos lá. Eu já fui bom candeeiro, fui carreiro e fui peão, já derrubei muito mato e já lavrei muito chão. Com carinho carreguei os filhos do meu patrão, em troca do que eu fiz, só recebi gratidão. Perguntei ao Preto Velho, por que choras, meu herói? Preto Velho respondeu, é meu coração que dói. Sempre chamei de senhor, quem me tratou a chicote. Livrei meu patrão de cobra, na hora de dar o bote. E eu sempre fui a madeira, e o patrão foi o serrote. Sofri mais do que boi velho, com a canga no cangote. Perguntei ao Preto Velho, por que choras, meu herói? Preto Velho respondeu, é meu coração que dói. Da terra eu tirei o ouro, que o patrão fez seu anel. Mas agora estou velho, e o meu patrão mais cruel. E está me mandando embora, vou viver de leu em leu. O que me resta é esperar, a recompensa do céu.